Carra positiva Se você tem uma carra positiva Coloca ela na região de influência E sente uma força de De sentido Você pode ter um campo Para cá Então quer dizer que o campo está puxando É um campo predominantemente De cargas negativas Se eu colocar uma carga negativa Ou seja, observe que a direção do campo Não depende da minha carga Então para onde o campo está apontando Diz mais ou menos a respeito do sinal Do grupo de cargas que está gerando esse campo Muito bem Se você tem aí N cargas Ou seja, você posiciona as cargas no espaço E você quer saber Qual é o campo produzido por essas N cargas Então a força de Q não obedece ao princípio da superposição Se tem a cargasinha de teste Que é Q Se aqui é Q1 Q2, etc QN, QJ, até QN Ora A força elétrica Entre a iésima carga Chama de FI A força elétrica Que a iésima carga Produz sobre Q É Q, QI Sobre 4Y0 Modulo ao clube XI X é a posição Da carga Q XI Vou ter J aqui no caso A condizência aqui chamada de J XJ é a posição Da jésima carga X menos XJ Ao clube X menos XJ Então você agora tem aí O campo da jésima carga Sobre a carga Q É a força por unidade de carga Vai ser QJ Sobre isso aí Ao clube Mais X menos XJ E o campo total Vai ser a soma Vetorial Desses campos Tá certo? Você teria aí a expressão Para o campo De uma N cargas No espaço É igual Soma J De QJ Sobre 4Y0 X menos XJ Ao clube É Vezes o vetor X menos XJ Ou seja Ou seja Qualquer sede de distribuição De carga de esquerda Você pode calcular O campo por superposição É bem simples É Você tem aí As suas N cargas E Aqui você tem a contribuição De cada Campozinho Você soa vetorialmente Isso aí Você tem O seu campo Registante E Muito bem E a gente pode Continuar Com isso E falar sobre Uma Carga espacial Distribuída Uma certa Densidade Uma região De carga espacial Você pulveriza o vácuo Com carga Imagina que você tem aí Uma pasta de carga Distribuída continuamente Em objetos macroscópicos Se você tiver uma região De carga espacial Você tem muitas cargas Em uma região macroscópica E a separação Entre cargas É muito pequena Então na prática Você tem praticamente Uma função contínua Que representa Essa Distribuição E Você tem uma região Espacial Com determinado volume E nesse volume Você tem um elemento D' Localizado Num ponto X' E a carga Contida nesse volume DQ É uma certa Densidade Somada Errou Cidade de carga espacial X' D' Certo? Ora O campo De um espaço Em qualquer ponto De um espaço De um ponto X Pode ser calculado Como a soma Dessas contribuições Só que a distribuição É contínua Então essa soma Se transforma Numa integral O campo Do elemento De volume D' Seria DQ Sobre 4π E' 0 Módulo Ao cubo De novo Certo? Sendo DQ Mapeado Em termos Das coordenadas Então o campo elétrico X Pode ser Objetido Dessa relação Integral Na região De carro espacial Observe que eu estou usando Linha Para a variável De integração Vocês perceberem Mas a gente A partir De agora Vamos começar A perceber A notação X' Escaneia A distribuição X é o ponto De observação Parado no espaço Você está observando Naquele ponto A soma dos efeitos Desses Produzidos Pelos pontos X' X' Da carga espacial Então você teria Essa integral Observem que é Uma integral de um vetor Primeira observação Importante Temos no fundo Três integrais Para serem calculadas Para se obter O campo De uma região De carro espacial Certo? Só lembrando a vocês Que a gente Fez essa revisão Deve linha Nos três sistemas Que estamos Estudando Em cartesianas As coordenadas X' Y' Z' D' Assume o valor Assume a forma Dx' D' Y' D' No sistema Fz Sempre linha aqui Porque São variáveis De integração R' D' 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 Em coordenadas Esféricas Tem aí R' Ao quadrado Seno D' 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 Certo? Muito bem A questão que ele Coloca aqui Agora é a seguinte Existem cargas Concentradas Ou seja A carga Plutiforme É uma idealização Matemática Certo? É uma carga Que tem volume zero E uma carga De volume zero Ou seja Dessidade Infinita Certo? Então a questão é Como é que a gente Representa matematicamente Cargas Plutiformes Por funções Contínuas Por densidades Contínuas Qual é a função Que tem essa propriedade? Ela é muito Concentrada Num ponto E zero Fora desse ponto A função Delta Divide Só que a gente tem que Generalizar esse conceito No caso Tridimensional Então vamos falar um pouquinho Sobre a função Que é agora Falar sobre Densidade Carga Para cargas Plutiformes E a gente tem que usar Uma ferramenta matemática Não existe carga Que tenha volume zero Nenhuma carga Que tenha volume zero A gente faz Essa aproximação Quando nossas dimensões físicas São grandes Comparadas com a dimensão Da carga Então às vezes Ou seja Você não precisa se preocupar Com a função Densidade Baixa Integral Da densidade De a carga Só isso Vamos lembrar aqui A função Delta A função Delta É algo assim Mais ou menos Uma função Uma delta Imperfeita É qualquer função Que faça algo assim Mais ou menos É muito Concentrada De repente Desaparece Qual é a função Oceana Você pode modelá-la Certo Contando fatores de escala De forma que A largura dela Seja Em vez de uma função Na altura De forma que Integrada essa função Dê sempre A área constante Então se você Comprime isso A altura aumenta Se ela se torna Muito acentuada Se você comprime E ela aumenta Então a função Delta é isso Não precisa ter forma Não precisa ter representação Basta que ela tenha Propriedade Então a função Delta de Dirac Que é essa função Que tem essas propriedades Todas as propriedades De funções contínuas E não parece Ser uma função Com derivada contínua Mas tem essa propriedade Ela tem Essa propriedade